Desde que nasci, desde pequeno escrevi Desde pequeno reconheci tudo o que eu fiz Dei reproduzir, a minha mente obstruí Ideias bagunçadas eu obstruí E versos eu construí Foi do jeito que eu fiz, pra caneta eu sorri Ignorei aquele x De cara, se não faça, pois isso não adianta Não te leva a nada, eu disse não me importo Eu escrevo por amor, eu escrevo pelo rótulo Eu também aposto, eu sou o meu apóstolo Eu que acendo o meu pós-furo Eu sou a minha luz, eu sou a minha cruz Eu sou o meu começo, eu sou o meu fim Eu sou o recomeço Eu escrevo esse texto, eu canto e sinto o peso Eu sou muito coeso Caneta e papel, lápis, com tudo escrevo Eu navego no apego, de não largar o apelo De insistir nesse sossego e sem medo Eu sigo esse roteiro, eu uso meu mordeiro Que também é meu escudeiro Eu sou um guerreiro, eu sou um cavalheiro Eu quero escrever, não quero parar De rimar minha mente E está lá Não ganho milhões Mas tudo que eu falo Conquista corações Com uma dos meus pulmões Que trazem emoções Que trazem emoções Que leva conduções Que leva conduções Ao vilarejo das canções Que leva conduções Ao vilarejo das canções Que leva conduções Que leva conduções Que leva conduções Que leva conduções